Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o gurizada acabou de ser lançado a atualização 13.20 no jogo, então nesse vídeo eu vou mostrar os primeiros vazamentos aqui para vocês. Como se trata de uma atualização bem grande, é claro, muitos itens foram encontrados nos arquivos do jogo. Para começar, eu quero mostrar então as skins vazadas. Muitas skins foram vazadas hoje, mas nenhuma delas é da raridade lendária. Porém, como dá para ver na tela, foi encontrado essa skin chamada Dark Hurt, que é uma skin da raridade sombria, que é a versão sombria da skin da Anja, que já foi lançada há um tempo atrás no jogo. E meus amigos, essa versão sombria dela ficou muito linda mesmo. E para quem não está ligado, essa skin foi inspirada em uma concept criada por um usuário da comunidade, que eu já mostrei no canal há um bom tempo atrás para vocês. Então pelo jeito, mais uma skin que vai ser lançada no jogo, inspirada em uma criação de um usuário da comunidade. Também foi vazado essa skin épica chamada Star Flare, que é muito parecida com a skin da Astra, que foi lançada há um tempo atrás. Essa versão aqui é um pouco diferente, mas eu também achei a skin muito linda. E como se trata de uma skin épica, claro, vai custar 1500 ebugs na loja. E muitas skins vazadas hoje são da raridade rara. Olhem só, foi encontrado essa skin feminina chamada Hallie Hider, que como dá para ver, ela tem dois estilos, com e sem a máscara. Também foi vazado essa skin do Dead Body Jones, acho que é assim que se fala. Que, manos, eu não sei se vocês lembram disso também, mas eu quando li para essa skin, eu lembrei demais do Thor, aí do Vingadores Ultimato, tá ligado? Daquela cena do filme que ele está jogando Fortnite. Eu não sei, essa skin me lembra muito Thor, tá ligado? De qualquer forma, essa skin vai ser lançada na loja muito em breve. Também foi encontrado essa skin do Bryce 3000, que é uma skin robótica que eu achei bem engraçadinha até. Essa skin da Safari eu achei muito linda, que como dá para ver, ela tem dois estilos também, com e sem o chapéu. Essa skin da Cozy Champs também foi vazada, que é uma skin de uma mulher vestida de tubarão. E essa skin, manos, também foi inspirada em uma concept criada por usuário da comunidade, que eu até cheguei a mostrar no canal para vocês na temporada passada, que eu pensava que essa concept ia ser lançada nesse passe de batalha, mas vai ser lançada na loja, e como dá para ver, a skin tem dois estilos também. E a versão masculina, né, que também foi aí criada por usuário da comunidade, como dá para ver na tela, vai ser lançada no jogo também, né, como se trata de uma skin rara, vai custar 1.200 Z-Bucks. Essa skin da Surf Switch, eu achei muito da hora, Surf Witch, na verdade. Só que ela é muito parecida com uma skin que já foi lançada no jogo um tempo atrás, e eles mudaram, né, um pouco o cabelo dela. Eu não sei, talvez poderia ser um estilo para a skin, tá ligado? De qualquer forma, se você gostou dessa skin, ela vai ser lançada super em breve, e a última skin rara vazada hoje é essa skin feminina chamada Kira, que apesar de ser bem simples, eu achei bem daorinha também. E as últimas duas skins vazadas são da raridade em comum, né, ou seja, da cor verde, vão custar 1.200 Z-Bucks quando forem lançadas na loja. Essa skin da Lada, né, que no caso é a versão feminina da skin do Taco, né, que foi lançada um tempo atrás no jogo, e a última skin vazada é essa skin feminina chamada Par Patruller, que eu achei bem daorinha também. Então, se você gostou de alguma das skins vazadas, fique ligado, elas vão ser lançadas na loja nas próximas semanas, então já vai preparando os V-Bucks aí na sua conta. E claro, né, como muitas skins foram vazadas, as mochilas delas foram vazadas também. Olhem só todas as mochilas vazadas hoje. Uma delas, é claro, é da raridade sombria, né, que no caso é a mochila sombria, da Anja Sombria que eu mostrei antes para vocês, essa asa chamada Heartless Wings, que eu achei muito daora, e duas mochilas épicas foram vazadas, o que é um detalhe bem interessante, já que somente uma skin épica foi vazada, tá ligado? Foi encontrado uma mochila chamada Number One, que eu achei bem daorinha, e a outra chamada Universal Bloom, como dá pra ver na tela. E as outras mochilas vazadas, todas elas, são da raridade rara. Uma chamada Weather Wings, acho que é assim que se fala, que é uma asa, né, um pouco diferenciada. A outra chamada Beef Pack, que é um hamburguerzinho, tá ligado? Que eu achei bem daorinha até. Uma mochila vazada, é uma caixa de som, né, chamada Boombox 3000. Outra mochila bem comunzinha, chamada Gunny Sec. As mochilas das skins de tubarão, uma delas chamada Overbite. A outra, Sharkly Shaw, que eu achei bem bacana. Uma mochila de estrela, chamada Star Power. E as últimas duas mochilas vazadas, uma delas é uma mochila bem comum, né, chamada Impact Green. E a outra é uma mochila de uma pizza, chamada Caperone, como dá pra ver na tela. E pra quem gosta de picareta, hoje muitas picaretas foram vazadas. E eu não tô brincando, olhem só. Uma picareta dupla vazada hoje é da Raridade Sombria, né, obviamente do conjunto da skin da Anja Sombria. E essa picareta achei muito daora, chamada Bell Witch Blades, como dá pra ver. Quatro picaretas vazadas, são da Raridade Rara. Uma chamada Gold Crow, a outra Mayhem Cycle, né, que a picareta é diferenciada aí da skin do Agente do Caos. E as outras duas picaretas raras, como dá pra ver na tela. Uma picareta dupla, chamada Two Scoops, acho que é assim que se fala. E a outra, Star Struck Aches. E o resto das picaretas, no caso, as últimas sete, todas elas são da Raridade em comum. Uma picareta, chamada Weathered Gold. A outra picareta dupla, chamada Snacks. Uma picareta dupla, também em comum, chamada Lewis Switches, que eu achei bem daorinha. Outra picareta, chamada Hook Slicer, né, que é bem mais simples. Outra picareta dupla, Block Blades. E as últimas picaretas vazadas, são picaretas duplas, em comuns. Uma, chamada Flail Blades. E a outra, Shark Slappers, como dá pra ver na tela. E duas Azadeltas também foram vazadas hoje. Uma delas é da Raridade Lendária, né, como dá pra ver. Chamada Sail Shark, que é um tubarão, mano, que meus amigos, eu achei essa Azadelta bem bacana. Já tem uma Azadelta, né, de um tubarão no jogo Lendária também, só que essa aqui é bem diferente. Eu achei bem daora também. E a outra Azadelta vazada hoje, né, como dá pra ver, é da Raridade Rara, chamada Green Eagle. Alguns envelopamentos também foram encontrados dentro dos arquivos do jogo nessa atualização de hoje. Mas antes de falar dos envelopamentos, né, como dá pra ver, uma música também foi vazada, chamada OG Future Remix. Então, se você curte, né, música no lobby, fique ligado. Essa música vai ser lançada na loja muito em breve. E como dá pra notar, né, seis envelopamentos foram vazados hoje. Cinco deles, sendo da Raridade Rara, um chamado Stylish Stripes, o outro Fighting Fit, After Party, Burning Bright, que eu achei muito bonito, e outro envelopamento raro, chamado Linear Streak. E o último envelopamento vazado hoje, é da Raridade Incomuna, como dá pra ver, esse envelopamento rosinha, que eu achei bem bacana, chamado Miss Whip. E por fim, então, falando das danças e gestos vazados. Olhem só todas as danças vazadas hoje, só ignorem aquela dança lá em cima, né, que é da Loser Fruit, que ela já foi lançada no jogo. Quatro danças vazadas hoje, são da Raridade Rara, uma chamada Harvest Boogie, a outra The Renegade, Verve, e também a dança rara, chamada Introduce. E os outros dois gestos vazados, são da Cor Verde, né, no caso, da Raridade Incomum, um chamado Get Lose, e o outro Sackin', acho que é assim que se fala. E um Emoticon também foi vazado, né, como dá pra ver, da FNCS, e os outros três sprays encontrados nos arquivos, são da Raridade Incomum, né, como dá pra notar, um spray do Meowth, chamado Ice Heats, que eu achei bem bacana, um spray também da FNCS, e um spray, né, da Skin de Cachouquente, chamado Doc Eat Dog, né, como dá pra ver na tela. Então, mano, esses foram todos os itens encontrados hoje nos arquivos do jogo, como deu pra notar, muitos itens foram vazados, e vão ser lançados na loja, ao longo das próximas semanas, então, se você gostou de algum item vazado, já vai preparando os V-Bucks aí na conta. Só que uma parada muito importante também, é que hoje foi vazado pacotes, que vão ser lançados na loja, nas próximas semanas também. Como dá pra ver na tela, esse pacote aí de três skins, que já foram vazados, né, faz um bom tempo, e pelo jeito, elas vão ser lançadas super em breve, né, dentro aí do mesmo pacote, não sabemos o preço ainda, mas esse pacote, meus amigos, tá muito lindo mesmo, que no caso, é a versão espectro das três skins, aí da Rush, do Agente do Caos, e também do Coringa, com as suas respectivas mochilas, e também foi vazado esse pacote, que é das picaretas dessas skins, tá ligado? Que pelo jeito, vai ser um pacote, sendo vendido separadamente na loja, as três picaretas, que eu acabei de mostrar hoje, aqui no vídeo, né, que foram encontradas hoje, na atualização 13.20, elas vão fazer parte de um pacote também. E o último pacote vazado hoje, é esse pacote aqui, do Salve o Mundo, que eu já tinha mostrado para vocês, né, que no caso, você consegue, essa versão robótica da Orsinha, alguns Rebugs, e tudo mais, que são novidades, é claro, aí no modo Salve o Mundo, tá ligado? Então, se você gosta bastante, desse modo do Fortnite, fique ligado, esse pacote, vai ser lançado muito em breve, aí na loja também. E hoje, vários itens que já tem no jogo, receberam novos estilos, olhem só que coisa super interessante, a skin do Sledge, recebeu a versão Artic Enforcer, como dá para ver, que muda um pouco a cor do seu traje, e as skins Mesmer e Sunbird, que fazem parte do mesmo conjunto, receberam hoje, uma versão na cor roxa, que meus amigos, eu achei muito linda, e a skin da Sunbird, além de ter recebido a versão roxa no traje, também recebeu a versão roxa, sem o chapéu, como dá para ver na tela, mano, sinceramente, gostei demais, desse novo estilo aqui das skins, e as mochilas delas, também receberam, essa versão na cor roxa, a skin do arbusto, chamada Bush Ranger, recebeu hoje, a versão fluorescente, que meus amigos, eu também achei muito bacana, e a skin do Rest, recebeu a versão da Ilha, que se eu não me engano, era um capanga, na temporada passada, que ficava lá no Tubarão, tá ligado? Então, se você tem algum desses itens na conta, fique ligado, que hoje, receberam novos estilos, aí no jogo, uma parada bem bacana, também. E por fim, linguarizado o último assunto, que eu separei nesse vídeo, é só avisando vocês, que hoje, já foi lançado no jogo, oficialmente, a nova arma sinalizadora, essa arma, já tinha sido encontrada, nos arquivos, e hoje, ela oficialmente, foi colocada, dentro do jogo, no momento aqui, da gravação desse vídeo, os servidores, ainda continuam indisponíveis, tá ligado, estão offline, mas quando o jogo, voltar ao normal, e você poder jogar, você vai sim, poder encontrar na sua partida, essa nova arma sinalizadora, uma novidade, bem bacana, também. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, aqui do vídeo, deixem embaixo, nos comentários, qual item vazado hoje, você mais gostou, que você acha, que vale a pena, poupar os e-bucks, esperando ser lançado, na loja, lembrando que todos os itens, que eu mostrei aqui nesse vídeo, possivelmente, vão ser lançados, aí já nas próximas semanas, e se você gostou do vídeo, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande, para os seus amigos, que adoram saber, das notícias, novidades, e também vazamentos, para todo mundo saber, todos os itens vazados hoje, aí na atualização massiva, 13.20, então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!